Ó, a gente vai fazer uma música nossa, hein? Agora, pra quem gosta de Jéssica e Juliana. Vamos fazer uma música nossa? Bora! Simbora, hein? Faço com a hora. Essa é doída, hein? Bora! Quando se perde o sono Em plena madrugada Aí vem na cabeça a pessoa amada Uma taça de vinho Fazendo companhia Mas o sono não chega e amanhece o dia Aí que se percebe que a água não faz Seja o coração ferido Completamente perdido Não encontro mais a paz Difícil admitir que nada mais eu estou Só lembranças pela caixa E uma saudade que arrasa Foi o que você deixou Essa é a nossa, hein? Bora cantar! Eu morrendo aos poucos E a curva é sua Tento te encontrar nos bares, nas ruas Vai o dia e outra noite já vem Está em outros braços Está em outros braços São outra alguém Aí que se percebe que o abandono faz Seja o coração ferido Completamente perdido Completamente perdido Não encontro mais a paz Difícil admitir que nada mais eu estou Só lembranças pela caixa E uma saudade que arrasa Foi o que você deixou Vou morrer então, vai! Vou morrer dos poucos E a culpa é sua Dentro te encontrar nos bares, nas ruas Vai o dia e outra noite já vem Está em outros braços com outra alguém Vou morrer dos poucos E a culpa é sua Dentro te encontrar nos bares, nas ruas Vai o dia e outra noite já vem Está em outros braços com outro alguém Está em outros braços com outro alguém Aô, amor, bem! Aô, amor, bem!